Mas só o carnaval, o carnaval é bom e o seu João, isso não faz assim não Quando eu sonhei que tava em Moscou, o cabelo de Costa Rua Quando eu sonhei que tava em Moscou, o seu João é malvado Por carnaval que é DJ E vamos impressionar, perdoar cinco DJ Por que é você? Eu saudades que eu quero que ela não dependiu Só que tá feliz agora em cima Tchê, 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 tchê Vai cair hoje o dia do dia E assim, ó Ninguém não fala que eu não vejo, mas que eu gosto da caixão Quem é que me acordaria que eu não dou Ninguém não fala que eu não vejo, mas que eu gosto da caixão Que a minha vida mudaria que eu não vou assim Eu sabia que eu tava brincando, se ela fala, eu quero ouvir Música 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 Mdch um bacharato Parou Laurie Marra pouquinho é bom demais Lembrando que hoje ainda tem real De aço viu Realzão o lá ó lá vamos dar o mesmo estilo Reba a vou te mostrar é bom demais, acho que eu vou ficar confortando também, viu? Então me liga, eu venho, venho, venho Hoje foi recolhido em público, viu aqui em Marroquinha? Maior festa em praça pública, parabéns pra vocês Representaram quem era comemorado da Santa Cidade Rapaz, é o seguinte Só quem tá bebendo cachaça comigo vai beber agora de verdade Eu quero que levante o copo pra cima E cante comigo assim, ó Abre o coração Eu sei que aí vem caindo agora O pé nasceu em mim Um grande amor não se agarra assim Entre espumas ao vento Meu amor não deixa marcas Que não dá pra atacar Eu sei quem errei Estou aqui pra te ver liberdão Cabeça doida, coração na mão Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que eu tenho o que fazer Eu não encontro lá Não só pra te dizer Mas eu vou se voce E eu voltava pra mim de novo E que uma coisa fique E a porta vai ficar sempre aberta E o meu olhar vai dar uma festa E que uma coisa fique E a porta vai ficar sempre aberta E o meu olhar vai dar uma festa E a porta vai ficar sempre aberta 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 Um pouquinho para o sinalzinho da Amizagui Esse é o sinal da Amizagui E a porta vai ficar sempre aberta